Se bora menino mais um, hein? Alô, Júnior, Raquel! Tamo junto misturado, batete! BBT 2018! Meta, honra! Era pra ser só um sonho ruim Um pesadelo que a gente acorda Infelizmente é realidade O que fazer da minha vida agora? Me sinto culpado por não ter te perdido Por não ter te dado seu valor merecido Agora só lamento o tempo inteiro Tá doente demais o coração desse vaqueiro Tá fazendo mês que eu tô largado da bebida Um mês que eu perdi o grande amor da minha vida Tá fazendo mês que eu tô largado da bebida Um mês que eu perdi o grande amor Tá fazendo mês que eu tô largado da bebida Um mês que eu perdi o grande amor da minha vida Tá fazendo mês que eu tô largado da bebida Um mês que eu perdi o grande amor da minha vida Era pra ser só um sonho de mim Um pesadelo que a gente acorda Infelizmente é realidade O que fazer da minha vida agora? Me sinto culpado por não ter te perdido Por não ter te dado seu valor merecido Agora só lamento o tempo inteiro Tá doendo demais o coração desse vaqueiro Tá fazendo mês que eu tô largado da bebida O mês que eu perdi o grande amor da minha vida Tá fazendo mês que eu tô largado da bebida O mês que eu perdi o grande amor Tá fazendo mês que eu tô largado da bebida O mês que eu perdi o grande amor da minha vida Tá fazendo mês que eu tô largado da bebida O mês que eu perdi o grande amor da minha vida Vá, bate! Vá, menino! O mês que eu perdi o grande amor da minha vida O mês que eu perdi o grande amor da minha vida Vou, menino! O mês que eu perdi o grande amor da minha vida Agora tá aí, chorando pelo leite derramado Sofrendo o coração espedaçado Louca sem saber o que fazer pra você ver Não foi falta de conselhos Te avisei desde o começo Mentira nunca levarão a nada Agora tá aí pagando o preço Amor não é um sentimento bobo E quem dá sofrimento Um dia recebe em dobro Eu te avisei Que não era assim E quando a gente ama de verdade Não se dá pela metade, ajuda até o fim Eu te avisei Que não era assim Agora tá sem jeito Sei que vai doer meu peito Mas vai ser melhor pra mim É de São Paulo Vanderilson CB Agora tá aí, chorando pelo leite derramado Sofrendo o coração espedaçado Louca sem saber o que fazer pra você ver Não foi falta de conselhos Eu te avisei desde o começo Mentira nunca levarão a nada Agora tá aí pagando o preço Amor não é um sentimento bobo E quem dá sofrimento E quem dá sofrimento Marqueiro é apaixonado Não diga sim Sim que eu digo Oh saconinha gostosa O nome dele é Fernando Produções e é Benz Dá um beijão Ei novinha, adivinha quem chegou Foi o magrinho pegador De carro importado Com dinheiro pra gastar Só tomando escrito Bom novinha pode aproveitar Eita menino Essa é a minha Sucesso novo 2018 Isso é minha pisadinha do BBD Epa! Ô magrinho pegador Eu digo assim Sim que eu digo Sucesso no D.A. Essa novinha diferente Ela só pensa em barriar Curte com a galera De balada em balada Quando ela tá dançando A macharada enlouquece Quando faz a posição Enquina o cumbum E mexe pra pegar Essa novinha O cara tem que ter dinheiro Andar de carro novo E tem um paredão de som Ela não quer cachaça Ela só quer tomar cerveja Whisky importado Agua de coco e verde Ei novinha Adivinha quem chegou Foi o magrinho pegador De carro importado Com dinheiro pra gastar Só tomando escrito Bom novinha pode aproveitar Ei novinha Adivinha quem chegou Foi o magrinho pegador De carro importado Com dinheiro pra gastar Só tomando escrito Bom novinha pode aproveitar E esse é mais sucesso não Sucesso do D.A. Esse é mais sucesso É de São Paulo Vanderilson CD É de São Paulo Gravando todo meu parceiro Assim que eu digo Essa novinha é diferente Ela só pensa em farria E com a galera De balada em balada Quando ela tá dançando A macharada enlouquece Quando faz a posição Empina o cumbum E mexe pra pegar Essa novinha Andar de carro novo E tem um paredão de som Ela não quer cachaça Ela só quer tomar cerveja Um esqui importado Agua de coque é de burro Ei novinha Adivinha quem chegou Foi o magrinho pegador De carro importado Com dinheiro pra gastar Só tomando escrito Bom novinha Pode aproveitar Ei novinha Adivinha quem chegou Foi o magrinho pegador De carro importado Com dinheiro pra gastar Só tomando escrito Bom novinha Mais um do nosso amigo Ramês Grandão Uuuuh Opa, tem essa Ha, ha As meninas da faculdade, hein Já combinei com a galera Tá tudo organizado Os carros tão lá no bairro Porta mala lotada Whisky, Red Bull Vota, caíza, pôr de gelo Quando acabar a aula Nós vamos tudo desmanter Já combinei com a galera Tá tudo organizado Os carros tão lá no bairro Porta mala lotada Whisky, Red Bull Vota, caíza, pôr de gelo Quando acabar a aula Nós vamos tudo desmanter As gatas já tão doidinhas Pra descer até o chão E eu não vejo a hora De ligar meu paredão Hoje tem farra Depois da faculdade O moído vai ser grande Hoje tem farra Depois da faculdade Vai ter esquema de morte Hoje tem farra Depois da faculdade O moído vai ser grande Hoje tem farra Depois da faculdade Vai ter esquema de morte É de São Paulo Vanderilson CD Já combinei com a galera Tá tudo organizado Os carros tão lá no bairro O porta mala lotada Whisky, Red Bull Vota, caíza, pôr de gelo Quando acabar a aula Nós vamos tudo desmanter Já combinei com a galera Tá tudo organizado Os carros tão lá no bairro O porta mala lotada Whisky, Red Bull Vota, caíza, pôr de gelo Quando acabar a aula Nós vamos tudo desmanter As gatas já tão doidinha Pra descer até o chão E eu não vejo a hora De ligar meu paredão Hoje tem farra Depois da faculdade O moído vai ser grande Hoje tem farra Depois da faculdade Vai ter esquema de morte Hoje tem farra Depois da faculdade O moído vai ser grande Hoje tem farra Depois da faculdade Vai ter esquema de morte Porra mesmo pra não pensar potência Ele só faz potência É isso aí Ô paixão É de São Paulo Vanderilson CD Eu digo assim Assim que eu digo Hoje eu tô de boa Vou sair pra farriar Tomar umas e outras Sem ter hora pra voltar Chega lá no vazio E liga o meu paredão E a mulherada beba Vai descer até o chão Hoje eu tô de boa Vou sair pra farriar Tomar umas e outras Sem ter hora pra voltar Chega lá no vazio E liga o meu paredão E a mulherada beba Vai descer Chão, 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 chão Desce novinha com a mão no paredão Chão, 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 chão Novinha se garante Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Desce novinha com a mão no paredão Chão, 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 chão Novinha fica louca Curtindo meu paredão E esse é mais um cara mais judeu, ó pai Eu digo assim Assim que eu digo Hoje eu tô de boa Vou sair pra farriar Tomar umas e outras Sem ter hora pra voltar Chega lá no vazio E liga o meu paredão E a mulherada beba Vai descer até o chão Hoje eu tô de boa Vou sair pra farriar Tomar umas e outras Sem ter hora pra voltar Chega lá no vazio E liga o meu paredão E a mulherada beba Vai descer até o chão Chão, 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 chão Desce novinha com a mão no paredão Chão, 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 chão Novinha se garante Vai descendo até o chão Chão, 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 chão Desce novinha com a mão no paredão Chão, 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 chão E a mulherada bebe Curtindo meu paredão Ô potência, meu parceiro tá aí Tamo, João, junto e misturado Esse é o meu pisadinho do BBB, pai A sensação dos paredões Simbora, menino É de São Paulo, Wanderilson CD Simbora, vamos Saí de casa muito perturbado Minha mulher não deixa sossegado É brigar demais, não tem condição Eu vivo só de casa pro trabalho E quando eu chego ela já enche o saco Não aguento mais tanta confusão Eu vou sair, eu vou beber, vou encontrar com os amigos Eu vou voltar a farriar Não quero nem saber, hoje eu vou dar motivo Ela vai ter razão e só vai pra poder brigar Hoje eu vou dar motivo, hoje eu vou dar motivo Tô indo pra balada pra curtir com meus amigos Tomar muita bebida, aproveitar a vida E você vai ficar aí em casa de castigo Hoje eu vou dar motivo, hoje eu vou dar motivo Tô indo pra balada pra curtir com meus amigos Tomar muita bebida, aproveitar a vida E você vai ficar aí em casa de castigo Quem mandou tu brincar comigo? Alô, Ramilson Grandão, tamo junto e misturar Fez uma potência Saí de casa muito perturbado Minha mulher não deixa sossegado Quer brigar demais, não tem condição Eu vivo só de casa pro trabalho E quando eu chego ela já enche o saco Não aguento mais tanta confusão Eu vou sair, eu vou beber, vou encontrar com os amigos Eu vou voltar a farriar Não quero nem saber, hoje eu vou dar motivo Ela vai ter razão de sombra pra poder brigar Hoje eu vou dar motivo, hoje eu vou dar motivo Tô indo pra balada pra curtir com meus amigos Tomar muita bebida, aproveitar a vida E você vai ficar aí em casa de castigo Hoje eu vou dar motivo, hoje eu vou dar motivo Tô indo pra balada pra curtir com meus amigos Tomar muita bebida, aproveitar a vida E você vai ficar aí em casa de castigo Quem mandou tu brincar comigo? Simbora menina, BBD 2018 Opa, tem! Ô, só foneiro vem apaixonado E o raquete do ar Esse cabelo é imaginado Assim que eu digo, ó Eu acho que estou um pouco apaixonado O meu dia a dia anda complicado Tô pensando mais em você do que em mim A minha vida nunca foi assim Minha rotina sempre foi beijar na boca Eu me hoje com uma e amanhã com outra Mas de repente tudo isso acabou Eu tô com medo que seja amor Porque se for Vou ter que largar a minha vida de farra Abandonar motel e namorar na calçada Vou ter que viver o romance de novela Pegar duas flores e jantar luz de velas Vou ter que largar a minha vida de farra Abandonar motel e namorar na calçada Vou ter que viver o romance de novela Pegar duas flores e jantar luz de velas Não foi isso que planejei Fala meu parceiro, amizão grandão Toma o jantar Pense no compositor moral Oh, saco se apaixonado Eu acho que estou um pouco apaixonado O meu dia a dia anda complicado Eu tô pensando mais em você do que em mim A minha vida nunca foi assim Minha rotina sempre foi beijar na boca Eu me hoje com uma e amanhã com outra Mas de repente tudo isso acabou Eu tô com medo que seja amor Porque se for Vou ter que largar a minha vida de farra Abandonar motel e namorar na calçada Vou ter que viver o romance de novela Pegar duas flores e jantar luz de velas Vou ter que largar a minha vida de farra Abandonar motel e namorar na calçada Vou ter que viver o romance de novela Regar duas flores e jantar luz de velas Não foi isso que planejei Cariri, audiência Oi, primo, foi, primo Eu peguei a tua irmã É, primo, é, primo A irmã da outra irmã Aquela prima, aquela A queridinha do papai Só meu peco dá o que eu fiz Que eu tava bebo pra caralho Alô, magui, compositor Esse não acontece Final de ano, vai festa na família Alô, gaçu, traz o chandô e a tequila Enquanto eu vou arrochar a minha prima ali Alô, DJ, distrai meu tio e toco o pabla, ei Arrochei, arrochei Arrochei, ela gostou Arrochei, arrochei, me chamou de amor Arrochei, arrochei, ela gostou Arrochei, arrochei, me chamou de amor No outro dia o meu primo veio me perguntar E eu já puto de raiva Comecei a falar E eu falei assim Foi, primo, foi, primo Eu peguei a tua irmã É, primo, é, primo A irmã da outra irmã Aquela prima, aquela A queridinha do papai Só não pergunta o que eu fiz Gontava, bebo Foi, primo, foi, primo Eu peguei a tua irmã É, primo, é, primo A irmã da outra irmã Aquela prima, aquela A queridinha do papai Só não pergunta o que eu fiz Gontava, bebo, pra caralho Amor, magui, compositor Nós tamo junto e misturado DVD 2018, hein Pra vocês ouvirem Final de ano, vai festa na família Alô, garçom, pré-se, jambam e a tequila Enquanto eu vou Arrochar a minha prima ali Alô, DJ, deixa meu tio E toco o pabla, ei Arrochei, arrochei Ela gostou Arrochei, arrochei Me chamou de amor Arrochei, arrochei Ela gostou Arrochei, arrochei Me chamou de amor No outro dia o meu primo Vem me perguntar E eu já puto de raiva Comecei a falar E eu falei assim Foi primo, foi primo Eu peguei a tua irmã É primo, é primo A irmã da outra irmã Aquela prima, aquela A queridinha do papai Só não pergunta o que eu fiz Gontava, bebo Foi primo, foi primo Eu peguei a tua irmã É primo, é primo A irmã da outra irmã Aquela prima, aquela A queridinha do papai Só não pergunta o que eu fiz Gontava, bebo, pra caralho Embora o Maguinho Compositor Amando traduções e aventos, hein? Oh, patés! E essa é do meu parceiro, Maguinho Compositor Eu me joelho, pá Nunca me apaixonar É de São Paulo, Vanderilson CD Estou cansado, estou pedindo arrego Esse nosso caso, que já não me traz mais sossego A gente briga, nossa relação está em tanta inquirisa e o meu coração Já não tenho paz, já não aguento mais Quando você disse, acabou Eu já tava decidido E o nosso caso, foi tempo perdido Sai pela borda da frente Que eu vou pelado fundo, vai Que eu vou voltar sem vagabundo Sai da frente Que eu vou pelado fundo, vai Que eu tô voltando pro meu mundo Pela frente Que eu vou pelado fundo, vai Que eu vou voltar sem vagabundo Sai da frente Que eu vou pelado fundo, vai Que eu tô voltando pro meu mundo Estou cansado, estou pedindo arredo Esse nosso caso, que já não me traz mais sucesso A gente briga, a nossa relação está entrando em crise o meu coração Eu já não tenho paz, eu já não aguento mais Quando você disse, acabou, eu já tava decidido Que o nosso caso, foi tempo perdido Sai pela porta da frente, que eu vou pelado fundo Vai, que eu tô voltando pro meu mundo pela frente Que eu vou pelado fundo Vai, que eu vou voltar a ser vagabundo pela frente Que eu vou pelado fundo Vai, que eu vou voltar a ser vagabundo pela frente Que eu vou pelado fundo Vai, que eu tô voltando pro meu mundo Meu parceiro WebMars E essa é mais um que é na voz de um vaqueiro, pai Galeria Áudio, se deu o e-já É de São Paulo, Vanderilson CD E essa é mais um do meu parceiro, meu secretário, vamos já Sim que eu digo, eu digo assim Eu nasci e me criei no sertão nordestino O chá botar no sangue e o corpo deste menino É grande a emoção, não sei nem explicar Amo minha profissão, aqui eu vou me aposentar Tenho carro, dinheiro e vivo sossegado Assim na tua vaqueira é viver derrubando o galdo Enquanto o vídeo tiver, a fazenda é meu lugar Só saiu da minha terra quando a morte me levar Aqui eu tenho tudo e nunca me faltou nada O que eu tenho hoje eu devo a vaquejada Enquanto o vídeo tiver, a fazenda é meu lugar Só saiu da minha terra quando a morte me levar Aqui eu tenho tudo e nunca me faltou nada O que eu tenho hoje eu devo a vaquejada E essa é mais um do que tá na voz do vaqueiro, pai Alô meu parceiro, é de mim, sou o leite Tamo chegando Eu nasci e me criei no sertão nordestino O chá botar no sangue e o corpo desde menino É grande a emoção, não sei nem explicar Amo minha profissão, aqui eu vou me aposentar Tenho carro, dinheiro e vivo sossegado Assim na tua vaqueira é viver derrubando o galdo Enquanto o vídeo tiver, a fazenda é meu lugar Só saiu da minha terra quando a morte me levar Aqui eu tenho tudo e nunca me faltou nada O que eu tenho hoje eu devo a vaquejada Enquanto o vídeo tiver, a fazenda é meu lugar Só saiu da minha terra quando a morte me levar Aqui eu tenho tudo e nunca me faltou nada O que eu tenho hoje eu devo a vaquejada Chama meu raqueiro, meu saboneiro vai senhorar Dá um joga Eu digo assim, assim que eu digo Que diabo foi isso que me aconteceu? Qual é o nome dessa que bebi? Tô embriagado só com um beijo seu Bastou uma dose e eu logo caí Que diabo foi isso que me aconteceu? Qual é o nome dessa que bebi? Tô embriagado só com um beijo seu Bastou uma dose e eu logo caí Já tomei muitos bóis na vida Provei todo tipo de bebida De dose em dose eu perdi Foi as contas de quantos litros eu já sei quem Mas bastou só uma dose do seu amor Deu ficar arreado de quatro no chão Tô aqui implorando por favor Diz que vai me amar Que é só meu seu coração Que diabo foi isso que me aconteceu? Qual é o nome dessa que bebi? Tô embriagado só com um beijo seu Bastou uma dose e eu logo caí Que diabo foi isso que me aconteceu? Qual é o nome dessa que bebi? Tô embriagado só com um beijo seu Bastou uma dose e eu logo caí Balneário do Alemão É de São Paulo Vanderilson CD Já tomei muitos bóis na vida Provei todo tipo de bebida De dose em dose eu perdi Foi as contas de quantos litros eu já sei quem Mas bastou só uma dose do seu amor Vai eu ficar arreado de quatro no chão Tô aqui implorando por favor Diz que vai me amar Que é só meu seu coração Que diabo foi isso que me aconteceu? Qual é o nome dessa que bebi? Tô embriagado só com um beijo seu Bastou uma dose e eu logo caí Que diabo foi isso que me aconteceu? Qual é o nome dessa que bebi? Tô embriagado só com um beijo seu Bastou uma dose e eu logo caí Ô Patrícia! Era só um lance passageiro Foi só um fica folhegeiro Mas deixou saudade Deixou saudade o coração desse vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um fica folhegeiro Mas deixou saudade Deixou saudade o coração desse vaqueiro Se embora houver o coração desse vaqueiro Deixou saudade o coração desse vaqueiro Deixou saudade o coração do coração do seu É só um arregladinho Ah quer que te é facil phraseiro Deixou saudade o coração desse vaqueiro E se o filho brincalhão O teu beijo, o teu jeito De fazer amor Não sai do pensamento Era só um lance passageiro Foi só um pica foligê Mas deixou saudade Deixou saudade o coração desse vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um pica foligê Mas deixou saudade Deixou saudade o coração desse vaqueiro Oh, paixão Segura a nave, diga, eu quero ver Cara em de áudio, gravando tudo ao rei Se foi obra de acaso, não sei Mas a gente já tinha intenção Eu e você no quarto, seu nome E se o filho brincalhão O teu beijo, o teu jeito De fazer amor Não sai do pensamento Era só um lance passageiro Foi só um pica foligê Mas deixou saudade Mas deixou saudade, deixou saudade o coração desse vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um pica foligê Mas deixou saudade, deixou saudade o coração desse vaqueiro Oh, paixão Oh, paixão É de São Paulo Vanderilson CD Ô, safané Eu diga sim Segundo A balada acabou Todo mundo vai descer Proposto de gasolina Até o dia amanhecer Eu já liguei meu som Botei no volume Trinta mulherada Tá dançando Virando e perdendo a linha A balada acabou Todo mundo vai descer Proposto de gasolina Até o dia amanhecer Eu já liguei meu som Botei no volume Trinta mulherada Tá dançando Quanto da madruga Eu tô bebê Eu tô ligado Mas tô tirando onda Que o novinha do meu lado Bebendo uma Itai Rolê Marquinha E plantelou Pode cantar Que legoa De coque Red Bull A mulherada Dança 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 A mulherada Curte 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 A mulherada Pira 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 O ponte dos playbões É no posto de gasolina A mulherada Dança 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 A mulherada Curte 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 A mulherada Pira 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 O ponte dos playbões É no posto de gasolina E esse é mais um Que tá na voz Do vaqueiro Pai Eu diga assim Assim que eu diga A balada acabou Todo mundo vai descer Pro posto de gasolina Até o dia amanhecer Eu já liguei meu som Botei no volume Trinta mulherada Tá dançando Pirandir A balada acabou Todo mundo vai descer Pro posto de gasolina Até o dia amanhecer Eu já liguei meu som Botei no volume Trinta mulherada Tá dançando Pirandir Pertendo a linha No quarto da madruga Eu tô bebendo Eu tô ligado Mas tô tirando onda Com as lovinhas Do meu lado Bebendo Muita Muita É o lema De plantel Pode cantar Que lagoa De coque É de burro A mulherada Dança 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 A mulherada Curte 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 A mulherada Pira 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 E essa é mais um Tá na voz Do macar O seu doidinho Eu digo assim Caralho em áudio Gravando tudo Do meu parceiro Tamo de uma Simbora menino Mais um do bebê É de São Paulo Vanderilson CD Hoje eu tô de boa Tô no meu carrão Cheio de gata Boa pra curtição Bebendo gelo E se encontre Ela sobe na mesa De sair a cutinha Vai, segura Senão elas caem Elas ficam tontinhas E querendo mais Vai, segura Senão elas caem Bota o dedo na boca E faz cara de safada Meu carro é Amarok As gata tão ligada Bebendo Curtindo Passando o pancadão Elas tão doidonas Com cara de safada Querendo Meu corpo Com mal intenção Opa, até Hoje eu tô de boa Tô no meu carrão Cheio de gata Tô pra curtição Bebendo gelo E se encontre É de boa Elas sobe na mesa De sair a cutinha Vai, segura Senão elas caem Elas ficam tontinhas E querendo mais Vai, segura Senão elas caem Bota o dedo na boca E faz cara de safada Meu carro é Amarok As gata tão ligada Bebendo Curtindo Ao som do pancadão Elas tão doidonas Com cara de safada Querendo Meu corpo É de São Paulo Vanderilson CD O senhor orgulhoso Dominava o amor Agora virou dominado Quando o vaqueiro chegou Não quer saber de playboy De doutor nem de engenheiro Depois que ela aprovou Da pegada do vaqueiro Uhul Bonita, estribada Parra de inversão e chope Só pega quem tem Só pega quem pode Não se apega Ninguém novinha Capricha no look Tira foto com as amigas Pra postar no Facebook Mas caiu na besteira De ficar com o vaqueiro Se apaixonou ligeiro Se apaixonou ligeiro Mas caiu na besteira De ficar com o vaqueiro Se apaixonou ligeiro Patricinha orgulhosa Dominava o amor Agora virou dominado Quando o vaqueiro chegou Não quer saber de playboy De doutor nem de engenheiro Depois que ela aprovou Da pegada do vaqueiro Patricinha orgulhosa Dominava o amor Agora virou dominado Quando o vaqueiro chegou Não quer saber de playboy De doutor nem de engenheiro Depois que ela aprovou Da pegada do vaqueiro Bonita, estribada, farra, diversão e chave Só pega quem tem, só pega quem pode E não se apega a ninguém novinha Capricha no look, tira foto com as amigas Pra postar no escuro Mas caiu na besteira de ficar com o vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Mas caiu na besteira de ficar com o vaqueiro Se apaixonou ligeiro, se apaixonou ligeiro Patricinha orgulhosa dominava o amor Agora virou dominado quando o vaqueiro chegou Não quer saber de playboy, de doutor, nem de engenheiro Depois que ela aprovou da pegada do vaqueiro Patricinha orgulhosa dominava o amor Agora virou dominado quando o vaqueiro chegou Não quer saber de playboy, de doutor, nem de engenheiro Depois que ela aprovou da pegada do vaqueiro É show papai, é show papai O neto de vaqueiro sempre farra mais É show papai, é show papai O neto de vaqueiro sempre farra mais É show papai, é show papai O neto de vaqueiro sempre farra mais É show papai, é show papai O neto de vaqueiro sempre farra mais Alô meu parceiro Jefferson Gonzaga É meu João, meu compositor moral Solta que é sucesso, meu vaqueiro Meu avô me ensinou a derrubar boi no chão E me deu de presente seu cavalo alazão Meu avô me ensinou a derrubar boi no chão E me deu de presente seu cavalo alazão Me deu de presente uma raio que um paredão Sou neto de vaqueiro e herdei a profissão Eu vou pra vaquejada derrubar o boi no chão Eu vou tomar cachaça, sou o neto de patrão Me deu de presente uma raio que um paredão Sou neto de vaqueiro e herdei a profissão Eu vou pra vaquejada derrubar o boi no chão Eu vou tomar cachaça, sou o neto de patrão É show papai, é show papai O neto de vaqueiro sempre farra mais É show papai, é show papai É show papai, é show papai O neto de vaqueiro sempre farra mais Isso é bem pisadinho no BBT, ô pai Solta que é sucesso, meu parceiro Meu avô me ensinou a derrubar boi no chão E me deu de presente seu cavalo alazão Meu avô me ensinou a derrubar o boi no chão E me deu de presente seu cavalo alazão Me deu de presente uma raio que um paredão Sou neto de vaqueiro e herdei a profissão Eu vou pra vaquejada derrubar o boi no chão Eu vou tomar cachaça, sou o neto de patrão Me deu de presente uma raio que um paredão Sou neto de vaqueiro e herdei a profissão Eu vou pra vaquejada derrubar o boi no chão Eu vou tomar cachaça, sou o neto de patrão É show papai, é show papai O neto de vaqueiro sempre farra mais É show papai, é show papai O neto de vaqueiro sempre farra mais É show papai, é show papai O neto de vaqueiro sempre farra mais É show papai, é show papai Neto de vaqueiro, sempre faz mais Meu parceiro Jefferson Cozada Tamo junto meu vaqueiro Alô parceiro Fernando Produções e Eventos Tamo junto Carilhão de hoje Meu coração gelou E eu não caio mais nessas suas trabaças Pode chorar e implorar se ajoelhar Que eu não quero seu amor mais indigrado Meu coração gelou E eu não caio mais nessas suas trabaças Pode chorar e implorar se ajoelhar Que eu não quero seu amor mais indigrado Oh, potente! Eu sou nosso amigo Ramiro Escrandal Pensa, potente! Já sofri muito por você Agora pra mim tanto faz Se tu tá bem ou se tá mal problema seu Não quero nem saber Sabe por que o sentimento espiou Pra ser sincero Eu não quero mais o seu amor Já te falei Não assista por favor Meu coração gelou Meu coração gelou E eu não caio mais nessas suas trabaças Pode chorar e implorar se ajoelhar Que eu não quer mais indigrado Que eu não quero seu amor mais indigrado Que eu não quero seu amor mais indigrado Pra ser sincero, eu não quero mais o seu amor Já te falei, não assista por favor Meu coração gelou e eu não caio mais nessas suas trabaças Pode chorar e implorar se ajoelhar Que eu não quero seu amor mais de graça Meu coração gelou e eu não caio mais nessas suas trabaças Pode chorar e implorar se ajoelhar Que eu não quero seu amor mais de graça Oh, Patense! E essa é mais um Televócio do Vaqueiro, pai! Alô, meu parceiro, meu segredor, tá bom, João? Eu tô com esse camarada Na mesa de bar, quem é filho fica bonito O cara chega liso, daqui a pouco tá rico Quando fica valente, vai lá logo em matar E eu quando tô bebo, só penso em me casar Acho que foi o que aconteceu Desculpa se o Dom Juan de ontem e hoje desapareceu É que amor de bar, quando a ressaca passa a cava O que eu te disse ontem, hoje eu não lembro mais de nada É que amor de bar, quando a ressaca passa a cava O que eu te disse ontem, hoje eu não lembro mais de nada Na mesa de bar, quem é filho fica bonito O cara chega liso, daqui a pouco tá rico Quando fica valente, fala logo em matar E eu quando tô bebo, só penso em me casar Acho que foi o que aconteceu Desculpa se o Dom Juan de ontem e hoje desapareceu É que amor de bar, quando a ressaca passa a cava O que eu te disse ontem, hoje eu não lembro mais de nada É que amor de bar, quando a ressaca passa a cava O que eu te disse ontem, hoje eu não lembro mais de nada O nome do meu compositor moral é o meu sangredal Calum Jó E essa mais um cara é a voz de um maqueiro Solta que é sucesso, seu doidinho Ei novinha, adivinha quem chegou Foi o magrinho pegador De carro importado com dinheiro pra gastar Só tomando escrito bom novinha, pode aproveitar Eita menina, essa é a minha, sucesso novo 2018 Isso é a minha pisadinha do BDD Ei pai, ô magrinho pegador Eu digo assim, assim que eu digo, sucesso mundial Essa novinha é diferente, ela só pensa em barriar O que com a galera de balada em balada Quando ela tá dançando a macharada enlouquece Quando faz a posição, inclina o cumbum E mexe pra pegar essa novinha, o cara tem que ter dinheiro Quando tá de carro novo e tem um paredão de som Ela não quer cachaça, ela só quer tomar cerveja Com isque importado, água de coco e red bull Ei novinha, adivinha quem chegou Foi o magrinho pegador De carro importado com dinheiro Pra gastar Só tomando escrito bom novinha, pode aproveitar Ei novinha, adivinha quem chegou Foi o magrinho pegador De carro importado com dinheiro Pra gastar Só tomando escrito bom novinha, pode aproveitar E esse é mais um sucesso novo Sucesso do DA Esse é mais um sucesso do BDD, meu patrão Andamo Jó Para de áudio, gravando todo meu parceiro Essa novinha é diferente, ela só pensa em farria E com a galera de balada em balada Quando ela tá dançando, a macharada enlouquece Quando faz a posição, empina o bumbum e mexe pra pegar essa novinha Andar de carro novo e tem um paredão de som Ela não quer cachaça Ela só quer comer cerveja E esse é mais um que tá na parte do vaqueiro, seu doidinho Vê se eu tô na esquina, se não tiver, me esquece Tô aqui na balada dançando com as piriguetes Vê se eu tô na esquina, se não tiver, me esquece Tô aqui na balada dançando com as piriguetes Vê se eu tô na balada dançando com as piriguetes Vê se eu tô na balada dançando com as piriguetes Vê se eu tô na esquina, se não tiver, me esquece Tô aqui na balada dançando com as piriguetes Vê se eu tô na esquina, se não tiver me esquece, tô aqui na balada dançando com as piriguetes. Simbora, Júnior, quer? Esse cabelo só vai molestir, hein? Ha-ha, eu potentei isso. Você só quer brincar com o meu coração, me prende no seu mundo pra me ter em suas mãos. Só larga do meu pé, liberta meu sossego, que eu tô na balada no meio do desmantelho. Você só quer brincar com o meu coração, me prende no seu mundo pra me ter em suas mãos. Só larga do meu pé, liberta meu sossego, que eu tô na balada no meio do desmantelho. Vê se eu tô na esquina, se não tiver me esquece, tô aqui na balada dançando com as piriguetes. Vê se eu tô na esquina se não tiver miscas Tô aqui na balada dançando com as piriguetes Tô aqui na balada dança